Fala minha galerinha do Explica aí, quem tá falando aqui é o professor Jurubeba, é o papito da história. Vamos resolver aqui mais uma questão do Enem, pra quê? Pra você cada vez mais adquirir habilidades, saber o que cai e o que não cai no Enem, minha vida. Então hoje nós vamos resolver uma questão, sabe o quê? Uma questão da competência, da competência, aqui um, a competência um exige o quê do vestibulando? Que ele tenha a capacidade de compreender os elementos culturais que constituem as identidades. Então que constituem as identidades. E essa competência, H1, essa questão vai exigir que o aluno tenha essa habilidade. Olha só, essa habilidade aqui, habilidade nesse caso, 2, é isso mesmo. E qual a habilidade 2, vestibulando? A habilidade 2, ela vai exigir que o vestibulando tenha a capacidade de analisar a produção da memória pelas sociedades humanas. Então, olha, é uma questão que vai ter como base aqui, olha, pela competência, cultura. Cultura? Cultura está relacionada a quê? A todas as práticas do ser humano, como dança, como música, como tradições, costumes, a forma de se alimentar, o jeito de fazer aquele alimento. Então tudo isso está ligado ao aspecto, nesse caso, ó, cultural. E aí, vestibulando, vamos agora ver o quê? Vamos ver o que é que trata essa questão. Então, olha, vamos ler o enunciado. As sociedades mencionadas, a gente não sabe que sociedade é essa ainda, deixaram como legado uma diversidade de legado, ou seja, deixaram como herança o quê? Então, legado como herança, o quê eles deixaram? Então, olha, vamos ler aqui, vamos ler aqui, olha. Então, é do Enem, 2022, olha, minha vida, olha, da primeira aplicação, olha, olha, olha. Então, tem bem assim, olha, quando os espanhóis chegaram à América, estavam em seu apogeu o Império Teocrático dos Incas. Para, para, essa questão aqui vai falar, então, de povos pré-colombianos, isso mesmo. Povos pré-colombianos, ou nesse caso, vestibulando, Nesse caso aqui, também podemos chamar de povos originários, é, originários. E aí, vestibulando, vai falar sobre a sociedade de quê? Dos Astecas, nesse caso, Astecas, Incas, e nesse caso, vestibulando, dos Maias. Essas três civilizações foram as que mais se destacaram na América. Eles são considerados povos originários, já estavam aqui antes da chegada de Cristóvão Colombo. Esses povos, eles tinham uma organização política, econômica, social, religiosa, tão quanto tinham os egípcios, os persas, os gregos e romanos. Uma sociedade organizada, com toda uma rigidez, inclusive, social. Então, esses povos daqui, cada vez mais, estão caindo na prova do Enem. Então, vamos lá. Então, o Império Teocrático dos Incas. Teocrático, império. Então, se é império, era quem que comandava? Era o rei. Esse rei tinha o quê? Bases religiosas. Então, esse rei tinha poderes de Deus, né? Dos Incas. Se eu construir aqui, minha vida, ó, ó, ó. Uma pirâmide. Uma pirâmide aqui, ó. Uma pirâmide não. Um mapa. Pirâmide não. Mapa. Esse mapa seria bem assim, esse mapa, ó. Eu não sei desenhar, ó, é um artista, é um Pablo Picasso. Aí, aqui, nesse caso, ó, minha vida, ó, aqui, nesse caso, ó, é a América Central. E aqui, ó, é a América do Sul. Eita, Pablo Picasso. E aí, nós vamos ter, nesse caso, ó, três povos. Os Astecas estão aqui, ó, aí, nessa região daqui, onde hoje, exatamente, é o México. Então, ó, Astecas. Vamos fazer uma legendazinha. Astecas. Aí, eu tenho vestibulandos, ó, 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 aqui, mais ou menos, localizado, ó, ó, os Maias. Vamos colocar aqui, ó, os Maias. Isso, vestibulando. E eu tenho aqui, ó, 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 nesse caso, vestibulandos, os Incas. Opa, errei aqui, viu, vestibulandos. Maias está aqui, ó, e Maias está aqui. E aqui, minha pérola. E aqui, minha pérola. Aqui, vamos colocar de quê aqui? Vamos colocar de preto. Vamos colocar de preto aqui, ó. Aqui de preto, os Incas. Espera aí, minha pérola. Vai chegar agora um bom todo, ó. Então, aqui de preto, ó, os Incas. Os Incas ocupavam essa região daqui, ó, da América do Sul, ó. Essa região daqui, ó, onde estava a Cordilheira dos Antes. Só para vocês terem noção de que estava cada povo. Então, vestibulandos, é o seguinte, ó. Uma mini legenda, um mapinha lindo, estilo Pablo Picasso. E aí, a gente continua a nossa leitura, né? Que estendia seu poder sobre o que hoje chamamos de Peru, Bolívia, Equador. Aqui, ó. Peru, Bolívia, Equador. Abarcava a parte da Colômbia e do Chile. Aqui, ó. Toda essa região daqui era onde estavam os Incas. E alcançava até o norte da Argentina, né? E a selva brasileira, ó. Chegava até o Brasil, onde hoje é o Brasil. A Confederação dos Astecas, os Astecas, ó. Falou sobre Astecas. Falou sobre Incas. Olha aqui, minha vida, ó. Astecas. Astecas é aqui, ó. Onde é a América Central, onde hoje exatamente é o México. O México tinha conquistado um alto nível de eficiência no Vale do México, tá vendo, ó? No México, ó. E no Yucatã. O que é Yucatã? É a Península do Yucatã, já na América Central. A esplêndida civilização dos Maias, ó. Ele fala sobre Astecas, Maias e Inca. As três civilizações. Olha aqui, minha vida. Persistia nos povos herdeiros, organizados para o trabalho e para a guerra. Os Maias tinham sido grandes astrônomos, ó. Então, que ciência eles se destacaram? O texto fala, na astronomia. Mediram o tempo e o espaço. É, já ouviu falar? No famoso calendário dos Maias. É, esse calendário dos Maias, ele é famosíssimo. Então, calendário dos Maias. E aí, vestibulando, veja só. Esses Maias, eles tiveram um calendário porque eles fizeram estudos na astronomia. Então, vem, ó. Que mediram o tempo e o espaço com assombrosa precisão. É, isso mesmo. O calendário deles fica pouquinho impreciso em relação aos nossos de hoje em dia. E tinham descoberto o valor do número zero. Olha que importância o número zero na matemática. Antes de qualquer povo da história. Olha a importância. Eu disse, repito, as tecas, incas e maias não deviam em nada na organização para gregos, romanos, egípcios, persas, em nada. No Museu de Lima, podem ser vistos centenas de crânios que receberam placas de ouro e prata por parte dos cirurgiões incas. Então, é o texto de Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América. Eduardo Galeano nem historiador é, ele é um jornalista. E esse texto, ele é sensacional. Por quê? Mostra. O que esse texto está mostrando? Está mostrando a riqueza desses povos pré-colombianos. Esses povos que tinham uma organização extraordinária. Aí vem, ó. As sociedades mencionadas deixaram como legado, como herança, uma diversidade de bens religiosos inspirados na matriz cristã. Está de brincadeira. Na matriz cristã, pessoal. Aqui eles estão falando justamente desses povos antes, nesse caso, dos colonos europeus chegarem. Então, ainda não tinha inspiração, influência cristã. Eles eram povos politeístas, inclusive. Estão falsos a letra A. Falso, falso. B. Materiais bélicos pilhados em batalhas coloniais. Não, está de brincadeira. Inclusive, vestibulando, esses povos, maias, aztecas e incas, eles foram derrotados, foram dominados pelos brancos europeus, justamente porque eles não tinham material bélico forte. Então, a letra B está toda falsa, pessoal. Toda falsa. Em nenhum momento ele falou sobre guerras, em nenhum momento. O que está destacando esse texto é a organização deles. Organização nas ciências, na religião. Olha as palavras chaves aí. Eficiência. Olha, olha a palavra. Civilização. Povos tão quanto civilizados, que nem os egípcios. C. Heranças culturais, constituídas em saberes próprios. Deixa essa interrogação. Olha, deixa aqui a interrogação. Costumes laborais. Laborais é trabalho. Costumes de trabalho modados em estilos estrangeiros. Horrível a D. A letra D é a pior de todas, sem nada a ver com o texto. Não fala nada com nada a letra D. Práticas medicinais alicerçadas no conhecimento científico. Em nenhum momento falou sobre práticas medicinais. Ele trouxe vários elementos culturais. A ciência. Ele trouxe a matemática. Aqui, minha vida, no texto da resposta, ele mostrou que essas civilizações eram eficientes. Então, a letra correta, minha vida, é a letra C. Heranças culturais. Por isso, nesse caso, que exige que você saiba habilidade 2. Ou seja, aquela habilidade que você tem que saber analisar a produção da memória. Ou a produção da memória até os dias de hoje. Então, vestibulando, espero que você tenha aprendido um pouquinho mais de história com a resolução dessa questão. Um abraço do Papito. E não se esqueça de se inscrever na maior, melhor plataforma educacional do Brasil. Explica aí aquele abraço.